Pensa que a menina nunca lavaria os pratos, né? Não mesmo, porque ela é feminista, né? Feminista nunca pôs pratos. Marcou-me dinheiro dos outros, tá uma beleza. Caralho... Tomei só bala aqui. Ah, mas também, né? Tô jogando de 6 como se eu fosse duelista. Nem toquei que eu era 6. Você não é duelista, pariu. Sabe, Felipe? Duelista! Sabe o que é isso, cara? Duelista! Eu não posso ficar com a Spike. Spike plantada. Puta que pariu, velho! Caralho, pão! Cê viu, velho! Caralho, pão! Ah, shit! Uh! Sessenta no Briston! Bela da puta! Bela da puta! Nossa! Bristou menos sessenta. Último jogador vivo. Eu tô menos sessenta também. Nossa! Ih, reportado! Reportado! É isso aí, cara! Verdade! É isso aí, cara! Nós vamos vencermos, ok? Reportado!